Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo, olha só fica comigo até o final que hoje vou te dar uma sacada aqui que você não viu ainda no youtube, se você já viu deixa aí embaixo fala assim mentiroso, não tem problema, mas você nunca viu mostrado desse jeito que eu vou mostrar agora, como você ganhar 150, ô moto, passa agora não, 150, 130, 120, 100 seguidores por dia, reais, sem negócio de aplicativo, sem negócio de cambalacho, nada de seguidor do estrangeiro, seguidores engajados, seguidores que vão realmente acompanhar o seu trabalho, seguidores que, você está entendendo, que vai te trazer dinheiro, beleza, e que vai fazer o seu instagram crescer e bombar, fica comigo até o final do vídeo, vou mostrar para você agora em tempo real, ok, eu vou entrar aqui no instagram que eu estou com o celular da minha mulher, pausa, o celular da minha mulher aqui na mão, dá para me ver aqui o instagram, vou mostrar para você, e os prints vai aparecendo aí na tela, uma posição melhor para você ver minha cara ridícula, eu coloco esse fundo aí com essa madeira aí para dar um contraste, ok, vou aqui no perfil, primeiramente você tem que ter um perfil no instagram, é claro, e esse perfil precisa ser comercial, beleza, aí você vai no perfil comercial, você escolhe aí o seu interesse, no meu caso aqui é artes, essas coisas, mexo com arte, aí você vai aqui em informações, quando você tem um perfil comercial, aparece três botões aí embaixo, você está vendo aí, e vai aqui em informações, você clicou em informações, vai aparecer conteúdo, atividade público, para receber atenção, aqui é o pulo do gato, aí você faz o que, você vai aqui em ver tudo, aparece isso não, ver tudo, você clica nele, ver tudo, aí aparece aqui todos, um ano e alcance, aí tem esse número em cada imagem dessas, você tem um número, esse número aí é mostrando o alcance dessas imagens, qual a que teve mais alcance, fica em primeiro lugar, beleza, aí eu vou aqui, vou mudar de alcance, eu vou para, começaram a seguir, porque é nosso interesse aqui, então, vamos ver qual é a imagem que teve mais, que trouxe mais seguidores, beleza, foi essa primeira imagem que você está vendo aí, você repete de novo, pode ser que dá algum erro, repete de novo, clica lá, começaram a seguir, você vai, clica de novo, aí aparece, beleza, aí eu vou nessa primeira imagem, que apareceu aí, vou clicar nela, tá, vou clicar nela, beleza, aí aparece esse botão embaixo aí, um botão azul, que é o botão de impulsionar, tá, ah, vou gastar dinheiro, vai gastar dinheiro, vai gastar dinheiro, cara, se tu não quer gastar dinheiro, se tu não quer gastar nem um centavo para crescer na vida, se você não acredita no seu negócio, já sai do vídeo agora, por favor, abandona esse vídeo, porque não é para você, tá, esse vídeo aqui é para pessoas que acreditam no seu taco, você acredita no seu negócio, você paga por ele, tá, porque para você crescer, você tem que investir, tá, em conhecimento, e investir também em dinheiro, tá bom? Então, beleza, vamos continuar, fica, fica até nervoso com esse tipo de gente, bicho, furioso, saiu, por isso que sentia até um, mais leve o vídeo, tá, se você ficou, porque esse realmente é, é o cara. Ok, você clicou aí em impulsionar, vai aparecer essa opção, tá, que eu vou estar te mostrando aí agora, aí você clica, vai aparecer aqui, selecione para onde direcionar as pessoas, como você está vendo nesse print aí, tá, aí você escolhe seu perfil, tá, aí você clicou no seu perfil, tá, aí por quê? Porque você quer seguidor, as pessoas vão visitar o perfil, elas lá, acabam seguindo você, depois que você aparecer a opção seu perfil, é, a moto, vai, você escolhe automático ou, né, ou você vai criar o seu próprio, é, direcionamento manual, tá, essa opção aqui, você criar o seu, o seu direcionamento manual, ela vai te dar a opção de você mesmo, é, colocar o gênero, colocar a, a idade, o interesse, tudo mais, mas eu deixo automático, por quê? Porque o próprio Instagram, ele vai, é, com a sua inteligência artificial, ele vai direcionar o seu perfil para pessoas que, que tem probabilidade de seguir você, aí ele tem essa inteligência, você não sabia, é, por idade, por, por interesse e tudo mais, localização e tudo mais, eu deixei automático, tá, aí o que acontece, depois, é, hum, ele vem para o valor, quanto você vai gastar, aqui que entra a parada, né, você coloca aí, o primeiro, o primeiro é 5 reais, o primeiro aí, tá, 5 é 6 reais, você colocou aí 6 reais, aí vai ter uma quantidade de pessoas, não sei se eu coloquei o print aqui, né, de 6 reais, não coloquei, coloquei o print aí de 25 por dia, né, você pode colocar menos, 25 por dia vai dar aproximadamente de 3.900 pessoas a 10 mil pessoas alcançadas, presta atenção, não é que você vai receber stand de seguidor, não, vai alcançar stand de pessoas, agora, dependendo do seu conteúdo, quanto mais, é, o conteúdo é bom, mais, entre mil pessoas vai ter chance aí, de, sei lá, 30, 40, 50 pessoas de seguir, tá, então, aqui é a quantidade de pessoas que vai alcançar, agora, se o seu conteúdo for bom, você vai ter probabilidade aí, de mais pessoas te seguirem, eu tô ganhando aí, com esse, com essa postagem, né, com a postagem estratégica, que eu vou estar falando pra você, eu tô ganhando aí, de 100 a 150, mais ou menos, seguidores por dia, vou mostrar os prints aí, pra vocês aí, por dia, ganhando seguidor por dia, ok? Fez isso, né, aí você, aí, coloca 5 dias, 10 dias, colocou 5 dias, a 25 reais, dá 125 reais, né, por exemplo, colocou 10 dias, dá 250, aí você vai dizer aí, quanto seguidor você quer ganhar, quanto que vale aí o seu negócio, né, porque isso aqui é um negócio, que não é uma redinha social, é só pra gente mostrar a fotinha de biquinho, de gatinho, não, isso aqui é pra você, meu amigo, fazer, eu vivo disso aqui, tá, então, vale a pena você investir, ok, tamo junto, acho que é só isso mesmo, aí você vai ver, ver a prévia do anúncio, né, a promoção, você vai ver, pronto, tá aqui mostrando como vai ficar, tudo bonitinho, aí você finaliza aí, com cartão de crédito, ou pagar por boleto, aí você escolhe aí, a sua opção de pagamento, então, essa é a minha dica de hoje, cara, deixa o seu like, sacada bacana, curte esse vídeo, siga esse perfil, que você não vai se arrepender, então, é isso aí, tamo junto, a minha irmã tá me ligando aqui, tem que desligar esse telefone, minha mulher tá pedindo o celular dela, tô com o celular dela, valeu, tchau.